A Vinda de Jesus A Vinda de Jesus foi programada antes de ter início o atual ciclo da humanidade. Entretanto, foi requerida uma espécie de higienização do planeta cerca de 300 anos antes do nascimento de Cristo, de modo a não permitir o reencarne de entidades que dificultariam, sobremaneira, a missão estabelecida pela espiritualidade. Seja foi difícil para Jesus sem muitas destas entidades encarnadas na Terra, seria muito mais complexo com a presença deles. A programação da encarnação de Jesus foi conduzida pelo Mahashohan Kalel, que foi o avatar do ciclo anterior que vibra na manifestação da chama trina para o planeta. Kalel, como exime condutor das questões científicas, tendo como contraparte em seu trabalho, Palas Athena, que sintoniza os homens com assuntos relativos à paz, ao entendimento, às artes e aos esportes conciliadores. A missão dos dois, junto ao atual ciclo, foi justamente preparar as sementes para a nova humanidade, que se projeta após o cataclismo. Inclusive Kalel se apresenta como a imagem de um indiano, pois foi a parte da Índia e das regiões adjacentes ao norte, que os conhecimentos religiosos e científicos das antigas Atlântida e Lemúria foram permeados para a atual civilização, como já foi visto. E será também por meio dessas mesmas regiões que eles serão transferidos do atual ciclo da humanidade para o próximo. Pergunta, isso nos traz à mente a possibilidade de que muitos de nós que estamos na Terra já estamos vivendo aqui há vários ciclos, isso é pertinente? A matiz, inúmeros homens permanecem no planeta há vários ciclos, além do que alguns já foram para o astro intruso e retornaram. Por essa razão, muitos têm na memória etérea as imagens de vários cataclismos. Essa também é a razão pela qual vocês não conhecem certos nomes de espíritos ascensionados, questionando a origem deles, onde encarnaram e em que época, como não possuem registros claros, acham ser fruto da imaginação ou do misticismo exacerbado. Pergunta, nota de rodapé, percebemos nesse caso que a resposta dada por Ramatiz mostra que as datas estabelecidas pela espiritualidade são bem diferentes daquelas determinadas pelos homens. Fato que torna impraticável saber a data precisa da chegada do astro intruso. Muitos desses mestres não são conhecidos no atual ciclo, porque viveram em ciclos anteriores e continuam trabalhando no campo etéreo da Terra, transmitindo o conhecimento adquirido de outras eras. Quando manifestaram sua presença no atual ciclo, foram confundidos com deuses, ou foram transformados pelos homens, em alguns casos, em figuras mitológicas. Pergunta, é possível que mestres ascensionados incorporem em médiuns, manifestando-se em tratamentos e consultas? Ramatiz, isso é possível, mas de uma forma diferente daquela que vocês imaginam. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua capacidade de desdobramento através de seu fluxo energético. Por exemplo, Deus é onipresente no universo, entretanto, um espírito nunca terá essa condição. Mas, à medida que evolui, sempre caminhará na direção da onipresença, sem nunca alcançá-la, ficando sua atuação bastante restrita frente à grandeza do universo. Reparem que essa é uma situação em que as palavras sempre e nunca podem ser utilizadas. Mas, considerando seu campo de desdobramento energético, o espírito pode atuar em vários médiuns por canalização ou através de espíritos auxiliares que se encontram em patamares inferiores aos deles, porém em planos elevados de luz. É como se esse espírito auxiliar fosse um médium, que incorpora a energia do espírito mais elevado e depois incorpora no médium encarnado na Terra. Nesse caso, o espírito auxiliar trabalha como uma espécie de antena receptora e transmissora, um intermediário. Pergunta É possível nos falar mais sobre o avatar do último ciclo antes do atual? Amatiz O diretor do último ciclo foi Kalel, que permaneceu no atual ciclo para programar a vida de Jesus. Assim, enquanto Jesus encontrava-se encarnado, Kalel dirigiu a evolução espiritual da Terra a partir do cosmo, mantendo o equilíbrio necessário durante a ausência temporária do Cristo em missão no planeta. Pergunta Pergunta Como poderia ser comparado o estado científico do atual ciclo planetário com o próximo? Amatiz No atual ciclo planetário, existem duas correntes fundamentais que tomam caminhos diferenciados. A primeira, que investe na tecnologia voltada praticamente para o objetivo material. Nessa corrente, estão cientistas como aqueles preocupados com o desenvolvimento de armamentos e o comércio ilegal destes. Também formam esse grupo os técnicos voltados para a produção de drogas químicas que facilitam o fábrico mais apropriado de drogas viciantes. Já na segunda corrente, estão os cientistas que trabalham para o bem da humanidade, dedicando-se à criação, fabricação e maior produtividade de insumos médicos, bem como de aparelhos e de máquinas que proporcionam maior qualidade de vida. Sempre em um estado pacífico e de progresso para a humanidade. Isso se reflete indiretamente também na saúde do espírito. No próximo ciclo da civilização terrena, a tônica da ciência estará voltada para a paz. A exemplo da segunda corrente anteriormente descrita. Pergunta, isso será continuado além do próximo ciclo? Ramatiz, existe um comportamento cíclico de aspecto senóide, que alterna os milênios de forma que os homens ainda não compreenderiam. Além disso, os homens olham muito o passado e o futuro, esquecendo de suas condições no presente. Sugiro-lhes que pensem mais no agora e comecem urgentemente a reforma do espírito. Existirão ciclos no futuro piores do que o atual ciclo, pois, à medida que envolvem, os homens deixam um planeta que passa a ser habitado por hordas migratórias de outros órbios, superiores ou mesmo inferiores. Pergunta, existe uma menção sua antiga de que a Terra deverá libertar-se após o cataclismo, tornando-se um orbe de senso de responsabilidade plena, será um dos principais objetivos. E acrescenta que os futuros habitantes vão de cooperar na modificação do seu novo ambiente e solucionar todos os problemas difíceis e onerosos que ainda pesam ou agravam a vida. Isso não contradiz a ideia de que o planeta não é o plano ideal e que muitas infelicidades se repetirão? Ramatiz, vamos recordar o que ocorreu na história da atual civilização. Se considerarmos os acontecimentos que vão do primeiro milênio até a vinda de Jesus, no décimo primeiro milênio, a vida na Terra era marcada por uma profunda ignorância e violência. Vinde, inclusive, as orgias e esportes sangrentos que marcavam a civilização romana. O advento da era cristã trouxe, então, novo alento em todas as áreas da sociedade, que se tornou mais humana à medida que desenvolvia as artes, os esportes ou a tecnologia. Mas não bastante para diferenciá-la das civilizações antigas, visto as injustiças, bacanais, guerras e assassinatos que ainda ocorrem em larga escala. Até nos esportes, certas condições antigas permanecem, como as lutas livres, o boxe e a caça. Desta vez, após a passagem do astro intruso, o processo de higienização do planeta resultará em uma população espiritual mais equilibrada, porém, ainda com muitas imperfeições a vencer. Se não o vejamos, existem atualmente em torno da Terra ou nela encarnados cerca de 20 bilhões de espíritos. Destes, dois terços serão arremetidos ao astro intruso, permanecendo no planeta pouco mais de 6 bilhões, que construirão a nova humanidade. A esse número serão somados os espíritos que desembarcam do astro intruso quando é de sua passagem, bem como as levas migratórias de outras esferas que devem prosseguir a evolução na Terra, a exemplo do que já houve com os vindos de Capela e de Sirius. Será um grupo de espíritos mais sileto do que o atual, porém, ainda com carmas a serem vencidos. Ao passo que a humanidade for extravasão de suas imperfeições, ocorrerão guerras e encarnará um novo emissário crístico. Após sua vinda, o progresso será mais rápido do que o verificado agora, na atual era cristã. Então, a Terra terá um final de ciclo muito mais evoluído do que o presente. A passagem do astro intruso causará desencarnes em massa para que os espíritos sejam levados, na maioria, para esferas planetárias superiores. O próprio astro intruso imantará um número de espíritos menor do que aquele que se verificará no atual fechamento de ciclo. E os poucos que ficarem na Terra, ou em torno dela, prosseguem na construção da nova civilização. Pergunta, então quais serão os grandes carmas da próxima civilização? Ramatiz, os homens da nova civilização conseguem ter uma conduta mais evoluída em termos espirituais, à medida que o planeta evolui tecnologicamente. O sofrimento se reduzirá de tal modo que os carmas ficarão mais por conta dos desastres naturais, acidentes e doenças, com menos guerras e criminalidade no final do ciclo. A Terra não deixará de ser um planeta de provas e expiações. Apenas será um educandário, onde antes só havia o curso primário, mas que implantou, além de um novo curso primário, mais aprimorado e equipado, um curso técnico, com melhores professores e alunos mais interessados. Além do que, a própria estrutura física do educandário sofrerá reformas de modo a dar maior conforto a quem nele estuda. A Terra será, assim, promovida no contexto da espiritualidade, mas continua sendo um planeta de expiações. É preciso entender que as imperfeições não são vencidas simultaneamente como muitos pensam, e, automaticamente, a civilização se transformará em uma sociedade de luz. O progresso é gradual, e o estágio evoluído sobre o qual lhes falei será o final de ciclo. Então é isso, amigos. Paramos na página 88, na segunda questão. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.